Olá, um ótimo início de semana para todo mundo que está ligado em mais um Radar que está entrando no ar pelo sinal digital da TVE e também pelo site tve.com.br. No programa de hoje eu converso com a Mari Martinez, lá da Marquise 51, sobre o curso Sobreviver de Música para quem pretende trabalhar e está iniciando a carreira nesse meio artístico. E uma matéria também do nosso repórter Felipe Prestes sobre as transformações na forma de consumir música e como este mercado ainda está em mutação. E para fazer a nossa trilha sonora musical do programa de hoje, estamos recebendo o músico Topa. Vamos então, primeiro, sua música de trabalho. Dança o Gemanjá! Eu viajei o dia inteiro só pra tocar na tua areia branca e provar desse amor salgado que só você me deu. Fico admirando a curva perfeita que só tua água tem e com meu violão eu faço um som que é pra você, meu bem. Ó Deus, quero viver aqui pra sempre e acordar podendo ver o mar passar o dia todo de bobeira. Mas de noite ela também tem suas qualidades a lua cheia reflete no espelho mais lindo que Deus já criou. Tenho amigos via a lua cheia reflete no espelho mais lindo que Deus já criou. Então passa a bola que a noite é pequena e eu não vou marcar a bobeira não, ó Deus. Eu quero viver aqui pra sempre e acordar podendo ver o mar passar o dia todo de bobeira e dormir. Faz manzão de 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 Pra mim não sinto a dor, sinto a pureza De uma coisa eu tenho certeza Que eu quero viver aqui pra sempre E acordar quando eu venho no mar Passar o dia pro que te envolverá E dormir com as mãos de manjar Ia-ia, ia-ia-ia Fazer um ser 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 manjar Tá aí, esse é o Topa Trazendo a sua musicalidade praiana pra gente Semana de feriado é bom, né? Começar a semana assim Ele vai ficar com a gente Fazer nossa trilha sonora E em tempos de consumo de música por download Caíram tão rápido esses consumos de download Como cresceram Hoje o movimento é das plataformas de streaming E é o que tá dando certo As transformações tão recentes do mercado da música São tantas que até os memes na internet Servem pra divulgar artistas Essas e outras tendências A gente vai conferir tudo isso na matéria Que o meu parceiro Felipe Prestes preparou pra gente Confere aí Os sites que permitiam o compartilhamento de músicas entre usuários Significaram um forte baque às grandes gravadoras no início deste século Mas estas empresas conseguiram vencer a batalha No lugar dos sites de download Surgiram as plataformas de streaming Que tem cumprido com o pagamento de direitos autorais Mas isto tem gerado outro problema Você tenta regulamentar a questão dos direitos autorais Mas ela é extremamente onerosa Extremamente pesada Até pra essas próprias empresas do streaming Que buscam trabalhar na legalidade E pagando os seus devidos direitos autorais Mas é um desafio aí Que as empresas do streaming têm que superar Referência neste segmento O Spotify nunca conseguiu fechar um ano com lucro Para reverter este quadro A empresa pode estar utilizando alguns artifícios curiosos Uma série de reportagens do site britânico Music Business Worldwide Revelou que há diversos artistas falsos Nas playlists do Spotify O que poderia ajudar a empresa A ficar com uma parte dos direitos autorais Que precisa pagar Seja como for O fato é que estas plataformas Têm sido espaços Em que artistas vinculados A grandes gravadoras Lideram a audiência Ao mesmo tempo Ela permite que os artistas independentes Entrem em contato com as empresas De streaming diretamente E lancem as suas músicas Então Isso cria um ambiente híbrido De possibilidade De atuação Tanto das grandes gravadoras Dos artistas Tidos como Como vinculados As majors Como a abertura de espaço Para os artistas independentes No Brasil Com todas estas mudanças Que ocorrem Desde que a internet Colocou por terra A velha estrutura Da venda de discos A cadeia produtiva da música Passa por sérias Dificuldades de financiamento Com isso Novas formas De se investir Em música Tem surgido Acaba que a principal Acaba sendo o crowdfunding As pessoas Têm indo muito para o crowdfunding Para levantar recursos Só que Crowdfunding é uma medida Maravilhosa De levantar recursos Mas Segundo dados do Catarse 90% dos projetos São de até 30 mil reais As políticas públicas De financiamento para a música Ainda são ineficazes Com escassez de linhas de crédito E de fomento Por parte do poder público A gente não tem uma agência da música Você tem uma ANSINE Que é uma agência nacional Do cinema Que regula Que fomenta Você tem uma lei do audiovisual Em que você pode pegar Verba de imposto E por 100% de benefício fiscal Investir no projeto Ou seja, tudo que você aportar Nesse projeto Vai ter de volta Em desconto no imposto Isso não existe para a música Entre os gaúchos Os vídeos têm surgido Um mercado da música Feito por pequenos empreendimentos Contradizendo O que é o mercado tradicional Porque atua de forma Muito mais colaborativa Pequenos empreendedores Atuando juntos Então esse novíssimo mercado Seria os pequenos selos Bandas, artistas Pequenas casas de show As estratégias de divulgação Também trazem inovações inesperadas Esta pesquisadora Descobriu que até mesmo Vídeos postados por fãs no YouTube São uma importante ferramenta De divulgação dos artistas Cada um tem um jeito diferente De lidar com o YouTube Então tem alguns que recebem Muita versão cover de fã Que fazem versão das suas músicas Tem alguns que tem muita Republicação de conteúdo original Tem outros que usam bastante vídeo Que eles mesmos colocaram Mas que passou num programa de TV Tem outros que é bastante conteúdo oficial Tem uns que é bastante videoclipe E outros que é muito show Mas a mais inusitada forma De alavancar uma carreira Talvez seja se tornar meme na internet Que aconteceu com cantoras Como Inês Brasil e MC Pepita Os vídeos foram feitos de forma caseira E foram lançados nas redes sociais Muitos vazaram Não eram vídeos que tiveram intenção De ser lançados E se tornaram memes E foi entendido como uma oportunidade Mesmo de elas Assegurarem as carreiras delas Já que o produto musical Não é tão forte Não tem tanto peso Não tem tanta visibilidade E com um público intenso Que é o público LGBT Que compartilha memes Em todo momento É uma estratégia muito inteligente Dos próprios produtores E das cantoras De enxergar isso Como uma oportunidade De sustentar a carreira Bom, e falando de mercado da música Eu estou recebendo aqui A Mari Martinez Lá da Marquise 51 Para falar sobre o curso Sobreviver de Música Para quem pretende trabalhar na área Para quem está iniciando nesse mercado E seus desafios também, né Mari? Tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bom a todos do programa Radar? Prazer estar aqui. Legal, o curso em 3 módulos Dividido em 3 módulos Vai começar a partir do dia 13 Como tu me falaste É isso, né? 11 Dia 11, desculpa 11, 12 11, 12, 13 E depois E depois no final de semana Para quem não pode fazer Nos dias de semana 16 e 17 Legal, são divididos em 3 módulos Vamos falar assim Como é que vai começar o curso Qual o primeiro módulo Segundo, terceiro Como é que vai funcionar A dinâmica do curso, Mari? Muito obrigado Bem legal estar falando Depois dessa matéria Super interessante Que o Felipe Prestes fez Sim, a Mari estava na matéria Veio dela para ela mesmo É que a Mari é onipresente Com certeza Então, realmente Acho que o curso Vem dessa necessidade Da gente se aprofundar Da gente entender melhor O que é esse novo mercado da música Que vivemos atualmente Marquise, por exemplo Tem 10 anos E se tu for ver Nos últimos 10 anos São revoluções gigantescas Que o modo de se fazer música O modo como esse mercado funciona Então, o curso Sobreviver de Música Propõe aí uma imersão De 3 dias Em diferentes áreas Do mercado da música Que a gente acha importante A pessoa Mesmo que não vá atuar diretamente Ter noção Ter conhecimento Ter conhecimento Para aí desenvolver o seu trabalho Porque o que a gente vê É que hoje em dia O mercado Ele se democratizou Então, saiu só do poder das majors E foi também Para os pequenos empreendedores E para os artistas Mas a gente vê uma lacuna grande De formação Porque não tinha universidades Para entender como funciona o mercado Então, o curso propõe 3 módulos O primeiro Comigo Com o Frueca Cristiane Marçal Se chama Sobreviver de Música Que é um panorama Desse mercado De oportunidades de negócio E daí algumas ferramentas práticas Nessa área de gestão Um canva é apresentado Como colocar o seu projeto no papel E ver uma maneira de planejar Os próximos passos Legal E dessa conversa Depois a gente vai Para o segundo módulo Que é o Levanta e Produz Com a Sara Brito Da Puro Movimento Com a Lege Biasotto Da Cuco Produções E com a Bruno Melo Do Traga o Seu Show E ele fala Das diferentes maneiras De como elaborar Um projeto cultural Seja para editais públicos Que como a gente vê Até na matéria É também Um ambiente Um ambiente também Muito importante Para o setor cultural Mas ao mesmo tempo Hoje em dia em crise Investimentos públicos Para a cultura Então também Eles trazem noções De um projeto Para patrocínio direto Para relacionamento Com marcas E também de crowdfunding Que nem disse a matéria É uma das grandes áreas Hoje em dia Que os novos artistas E pequenos empreendedores Estão buscando Que é financiar o seu projeto Diretamente com o público Mas mesmo assim Não é só Jogar lá o projeto No Catarse Ou em outras plataformas Como o Traga o Seu Show Tem toda uma maneira De fazer estratégias De relacionamento De mídia Como tu vai divulgar De contrapartidas também De contrapartidas Para tu ter o êxito E conseguir captar o teu recurso Legal E o último módulo O último módulo Que é o Quanto Vale Meu Som Que fala sobre as plataformas De streaming E direitos autorais Que é ministrado Pelo Lucas Rank Da Marquise 51 Que fala Também apesar Dos pesares Do ECAD Ou de quanto o artista Também está ganhando Na questão das plataformas musicais Isso é toda uma polêmica De necessidades de alteração De maior ganho do artista Mas ainda assim Hoje em dia Tem como garantir Pelo menos a pequena parte Ainda tem como garantir Pelo menos o mínimo Que lhe cabe Fazendo também O passo a passo necessário Tendo inscrito Numa sociedade De arrecadação Ou estando em contato Com a agregadora Que vai distribuir O teu som Nas plataformas digitais Com uma conta no PayPal Para te receber Então vai ser abordado também E ensinado ali Passo a passo De como garantir O retorno Dos seus direitos autorais Seja nas plataformas De streaming Ou seja Na execução da música E para se inscrever Mari Como é que faz? Quem se interessou Vão ser divididos em 3 módulos E quem não pode fazer No dia 11, 12 e 13 Pode fazer no fim de semana Seguinte daí Isso O curso completo também O curso está na sua segunda edição A gente realizou a primeira edição Do curso sobreviver de música No início do ano Foi super legal Toda uma rede De parcerias Já é formada Então agora A gente lançou Com o feedback Da galera Da galera Que tem essa questão Às vezes não pode de noite Dia de semana Então tem no final de semana Então são duas turmas Turma A 11, 12 e 13 Segunda, terça e quarta De noite Na Marquise 51 Ou turma B No final de semana Que é logo o final de semana seguinte De 16 e 17 De 16 e 17 Na Marquise 51 Na página do Facebook Sobreviver de música Ou no evento Sobreviver de música Segunda edição Ou no Simpla Que é onde Você pode garantir Os seus ingressos ali Procura no Simpla Sobreviver de música Tem todas as informações Tem inscrições abertas E também tem Por exemplo Tu Tem ali bem direitinho Descritos os horários De cada módulo Ah legal Então se eu posso fazer Na segunda Mas na terça eu não posso Eu posso aproveitar E fazer no sábado Sim Transfere e monta Isso Para montar a sua grade Conforme a disponibilidade Legal Mari Parabéns pela iniciativa Mais uma vez Obrigado pela presença Aqui no Radar Obrigada gente Todo mundo que se interessa E empreender no mercado musical Vai lá no Sobreviver de música Vamos bater esse papo E aprender um pouco mais Sobre o que que é aí Viver da música Tá certo Sobreviver Sobreviver Isso Mas juntos podemos mais E a ideia também É formar um coletivo bem forte Para o mercado Estar cada vez melhor Para quem Quer fazer isso Tá certo Obrigado Mari Vamos para o intervalo na volta Mais topa tocando ao vivo aqui Oh Deus Quero viver aqui Pra sempre E agotar Podendo ver E agotar 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 Poder São E agotar Por fi Boca A pele e o teu beijo me levaram ao farol É um paraíso hoje E quando o dia nascer florido com sol Eu vou lhe dizer, você é meu farol Então vou pedir pra você me guiar Assim como igual e das ondas do mar E na beira do mar, vendo o sol raiar Buscando a voz de certo pra me pedir o que está E nesse teu sorriso, não creio que eu preciso A tua pele e o teu beijo me levaram Então faz o seguinte, estende a tua mão Deita aqui juntinho, curtindo o clima bom Nós dois deitados vendo o sol se for Pedindo para Deus eternizar o nosso amor E no fim de semana tudo já tá bolado Pé de escalso na areia com você do meu lado Pedindo aquela brisa, olhando a lua no céu Só admirando seu cabelo cor de mel E na beira do mar, vendo o sol raiar Buscando a cor de certo pra poder te conquistar E nesse teu sorriso, não creio que eu preciso Tua pele e o teu beijo me levaram Ao paraíso, ô 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 Trazendo toda a sua musicalidade reggae praiana Pra começar bem a semana aqui do Radar, beleza? Tudo bom, Topo? Isso aí, satisfação aí Obrigado aí pelo convite aí De vocês aí, produção Legal, legal mesmo Cara, tu tem já um EP gravado, né? Com a produção do Lucas Ricord Que é tecladista da Chimarrut E toca com várias bandas, tá sempre envolvido Em vários projetos Da onde vem essa parceria com o Luquinhas? Ele produziu essa música que a gente pôde conferir no início também, né? Isso, isso, perfeito Ele produziu, as quatro músicas do EP foram produzidas por ele E essa parceria veio através do pai do Pedro Que na época eu conheci Isso que eu ia perguntar O Pedro é da família Pofo Que é uma família de músicos, né? Vem desde o avô dele, né? Do Pedro, do Pedro, do Pedro Pedro é ele Do Cid Tu é filho do Cid ou do Peixe? Filho do Peixe, grande baterista Tá aí, é a família Pofo, legal, cara Exatamente, daí o Márcio Como ele tava na época envolvido com as produções do Mascavo Ele me indicou o Luquinhas Que daí eu fechei uma parceria com o Luquinhas E a gente seguiu fazendo esse EP Provavelmente vamos produzir as próximas músicas também com ele Porque eu acho que fechou certinho Ele conseguiu dar uma identidade pro meu trabalho Coisa que eu não tinha conseguido colocar ainda Então, no princípio, é uma parceria que vai seguir E ainda tá acompanhado pelo Regis Como é que é teu sobrenome, Regis? Mivius Mivius É difícil, né? E o Léo Batista ali também Já tá sempre por aí pelo radar Com outras bandas, né? Calote Ah, dá calote Pode crer, pode crer Legal, cara Tu tá morando aqui Tu é de Passo Fundo Mas tá morando aqui em Porto Alegre agora, né? Isso, isso E como é que o pessoal faz pra conhecer mais o teu som, Topa? Então, tem a minha página no Facebook E se você tá lá no link, lá é facebook.com.br topaibanda Ou joga na busca lá do Facebook Topa, que provavelmente vai aparecer Ou Instagram, arroba topaibanda Ou site www.topaibanda.com.br E lá no site vai ter Instagram, YouTube, Facebook Agenda, tudo lá Tudo, tudo lá Beleza Bom, vamos nessa que o nosso tempo é curto Vamos conferir então um pouquinho mais do som do Topa Tá aí, apareceu as redes dele aí Procura lá e agora tu curte ao vivo aqui, ó No radar Gostaria de agradecer aí a toda a produção do programa radar Ao Sassá, a todo o pessoal aí Muito obrigado E um muito obrigado Essa rapaziada tá aqui no palco Salve, salve Regis Léo Pedro Valeu pela parceria Valeu Pela musicalidade E vamos que vamos com a minha Próxima música de trabalho Essa aqui se chama Lagoa Lagoa Solve a lua cheia adormecer Pelo teu corpo quero me vender Oh, ai, 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 ai Que você foi feita para mim E eu pra você Porque você não vem, amor Pra ficar comigo eu quero te dar Um abraço apertado e um beijo molhado Pra te conquistar, pra sempre te amar Eu vou te levar Numa lagoa, beira-mar, ficar na boa e na paz Só eu e você Uma canoa pelo mar e tô na boa e na paz Um linho lá como uma lagoa beira-mar Um passarinho veio me contá-la Porque você foi feita para mim E eu pra você Porque você não vem, amor Pra ficar comigo eu quero te dar Um abraço apertado e um beijo molhado Pra te conquistar, pra sempre te amar Eu vou te levar Numa lagoa, beira-mar, ficar na boa e na paz Só eu e você Me marca a doa pelo mar e tô na boa e na paz Eu vou te levar Numa lagoa, beira-mar, ficar na boa e na paz Só eu e você Só eu e você Me marca a doa pelo mar e tô na boa e na paz Bom, meu amor, muito obrigado a todos aí Salve, salve, valeu Regis, valeu Léo, valeu Pedro Valeu todo o pessoal O programa na cara aí, Sassá, toda a produção Valeu! Eu vou te levar Eu vou te levar Vou te levar Vou te levar Só eu e você Me marca a doa pelo mar e tô na boa e na paz Muito obrigado Tá aí, muito bom. Valeu, esse é o Músico Topa. Mano, muito obrigado pela presença. Valeu, rapaziada. Eu que agradeço a satisfação. Obrigado pelo espaço. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Sempre que tiver espaço... Sempre que der, apareça, por favor. Com certeza, estarei aí. Valeu, 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 rapaziada. Encerrando o programa de hoje, a gente vai suave na nave com o reggae da banda do Groove. O lançamento é pra música Like Alive. A galera tá largando em doses homeopáticas o material que foi gravado lá no Estúdio Soma. Beleza? A gente tá de volta amanhã. Seis da tarde. Tchau. 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 Tchau.